O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, começaram as operações nas rodovias de Minas Gerais. As polícias estadual e federal terão ações em várias partes das regiões leste e nordeste, viu? Um motorista morreu e uma mulher ficou ferida, gravemente ferida, em um acidente na BR-116 em Governador Valadares. E a gente vai mostrar a correria das compras de Natal no comércio valadarense. Você já comprou os presentes? Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.